Durante o seminário de café promovido pelo SEBRAE, ocorreu a segunda edição do Com Café. O concurso premiou o melhor grão do estado. Para chegar à etapa de degustação, os grãos passaram antes por uma análise física em laboratório. Apenas 10 foram selecionados para a final e agora serão degustados pelos profissionais em café. As amostras foram avaliadas por três degustadores. Entre os quesitos analisados estavam sabor, aroma, cor e a torra da bebida. Segue uma metodologia completa, desde torra, moagem, quantidade de pó, temperatura da água. Tudo isso a gente leva em consideração e a gente tem uma escala de pontuação por atributos que na somatória você pode ter um café desde 70 pontos, menos quando são cafés inferiores, até 80, 85, 90 pontos para cafés excepcionais. A final do Com Café foi cheia de emoção. O cafeicultor de Cacoal, Tiago Novaes, foi o vencedor do concurso. O café produzido por ele alcançou a nota 87,67. Eu vinha conversando no carro, eu falei, se eu ficar em décimo lugar eu já sou vitorioso. Mas eu tive um grande professor, que é o Sérgio, o campeão do ano passado, o irmão dele, que ficou em terceiro lugar. Aí a gente só tem que aprender, só vendo como é que eles trabalham, que eles têm mais tempo, mais experiência do que a gente. O segundo lugar foi para o produtor Milton Marques, de Alto Alegre, do Parecis. Ele participa do programa Café e Cultura de Rondônia, desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com a SUDER, Superintendência de Desenvolvimento. Quando eu comecei a trabalhar com a SEBRAE, a gente teve muito conhecimento, né? Porque daí eu tive várias palestras, aí eu também faço parte também da sustentabilidade, entendeu? Então eu acho que juntando uma coisa e a outra foi melhorando cada vez mais. Já a terceira colocação foi para o produtor de Cacoal, André Calque. O município também levou o prêmio de café mais sustentável. Para a gente é bastante gratificante. Temos dois participantes do projeto Café e Cultura de Rondônia, que foram aqui premiados, né? O prêmio de sustentabilidade, a gente ficou muito feliz de ter o prêmio de sustentabilidade, o ganhador. E também o segundo lugar, que é o seu Newton, né? O seu Newton já participou no ano passado, foi o ganhador de sustentabilidade, foi muito motivado. Então esse ano ele não quis ficar de fora, né? Pegou logo o segundo lugar. Olha que bacana. A gente viu uma grande evolução do ano passado para esse ano, do primeiro para o segundo concurso. O número de produtores que escreveram foi 25% maior, de vários municípios do estado. A pontuação do café foi muito superior esse ano. Por quê? Porque eles já investiram mais, eles se dedicaram mais, fizeram com mais carinho, com mais capricho. E o resultado apareceu na xícara, na hora de degustar. O concurso distribuiu mais de 20 mil reais em prêmios aos ganhadores. Atualmente o estado conta com 24 mil cafeicultores. A expectativa é que até o ano de 2019, Rondônia esteja produzindo cerca de 4 milhões de sacas de café. Esse evento ele vem elevar a autoestima dos nossos cafeicultores, né? Mostrar para ele, premiar quem está utilizando as novas tecnologias, quem está se destacando em produtividade e qualidade, para que isso sirva de inspiração para os demais cafeicultores também, para que eles utilizem essa tecnologia disponível hoje, né? E mostrar para eles que um produto de excelente qualidade vai ter um valor agregado e vai ter mais comercialização, mais mercado para que eles venderem seus produtos. O mercado hoje é muito exigente. E o produtor precisa estar muito bem preparado sobre esses aspectos para concorrer no mercado. Então, Rondônia hoje dá um grande passo para alcançar um degrau ainda maior no cenário internacional. O cenário nacional já é fato que Rondônia está avançando para o primeiro lugar em produção do café robusto, é Conilon. Mas a gente ainda precisa dar passos muito mais fundamentados e firmes para conquistar mais espaço no mercado internacional. Após a cerimônia de premiação, os cafeicultores receberam orientações voltadas a temas como tecnologia para a qualidade do café rondoniense, alternativas para melhorar a qualidade do café na fase pós-colheita e sustentabilidade na cafeicultura. E aí